O verão combina com praia e piscina, atividades ao ar livre. Tudo certo se não existissem alguns vilões que atacam ainda mais nesta época do ano, como as viroses. A virose, às vezes, basta você entrar na água do mar que você vai ter possibilidade de pegar uma virose. O nosso litoral, infelizmente, está contaminado, a pessoa sai de lá com a água no corpo. Se ela pegar um alimento e estiver infectada, ela pode pegar uma virose. Estou em outra pessoa, outra pessoa levou a mão à boca. Então, nas famílias, em reunião, ou nos apartamentos, ou comunidades onde as pessoas estão juntas, essa é uma doença que dissemina muito rápido. Foi o que aconteceu com o Leonardo. Logo depois que voltou da praia, ele começou a ter ânsia de vômito. Eu não conseguia comer uma maçã, né? Eu estava comendo raspadinha, né? Eu só senti aquilo, tive que correr para o banheiro, assim, a diarreia. E depois eu vomitei, tipo, não consegui comer a maçã. Deve ter sido a água que não pegamos filtrada e alguma coisa do quiosque que ele comeu. Isso deve ter dado algum problema no gastrointestinal dele. Outro desafio nos dias mais quentes é o de conservar os alimentos. O calor, somado à umidade, ativa o crescimento das bactérias já presentes na comida. E o resultado, para um consumidor desatento, pode ser uma intoxicação alimentar. Se for por uma toxina bactéria, normalmente o tempo de duração disso vai ser um pouco maior. Então, talvez seja interessante ela procurar uma unidade de saúde para poder se tratar, para que não entre em desidratação, que seria uma situação mais grave, que daí talvez devesse tomar soro endovenoso. A primeira coisa que a gente pede para a pessoa fazer é a ingesta hídrica. O soro caseiro, uma água de coco, algum isotônico, que pudesse estar hidratando essa pessoa, a fim de ela evitar uma desidratação. Os sintomas da intoxicação alimentar e da virose são bem parecidos. Por isso, a opinião de um especialista é importante. A intoxicação alimentar pode ser causada por vários fatores, bactérias, vírus ou a própria toxina do alimento. Então, a transmissão se dá pela ingesta de um alimento contaminado. A virose, normalmente, é água, ou a própria mão da pessoa, ou alguma coisa que ela manipulou. A diferença entre uma intoxicação e a virose. Então, a virose é uma coisa que vai passar em dois, três dias, a intoxicação, às vezes, não. Segundo dados da Vigilância Epidemiológica de Blumenau, nos últimos três anos, foram registrados 977 casos de intoxicação alimentar. O maior número de ocorrências foi em grandes empresas, mas também em creches municipais e particulares, teve surtos da doença. Então, no sentido de atuação dessas creches, em 2013, nós tivemos um número pequeno de CIs com surtos, que foi três. Mas, em 2014, nós tivemos 19 casos de surtos em creches. Então, a partir da hora que a Vigilância Epidemiológica atuou nessas unidades de creches particulares e municipais, em 2015, nós tivemos uma redução, novamente, de surtos para quatro. Então, essa realmente é a finalidade da epidemiologia, de atuar onde realmente acontecem esses surtos, para dar toda a orientação. Sobre os casos de intoxicação alimentar ocorridos nas empresas, a Vigilância Epidemiológica aponta que os funcionários passaram mal após terem comido no próprio local de trabalho. Nas empresas é diferente das creches, realmente. Nas empresas, a contaminação foi por alimentos. Os alimentos fornecidos nessas empresas, que esses funcionários realmente ingeriram, onde eles vieram ficar doentes. A boa notícia é que, para evitar tanto a virose quanto a intoxicação alimentar, não há segredo. Basta ficar atento à higiene, principalmente das mãos. A higienização é o mais importante de tudo, principalmente as mãos. Como a gente fala sempre, são as mãos que levam o alimento à boca. Então, ali é que está o problema. Mas lembrar bem que a hidratação é muito importante no início. Assim que perceber que tem um sintoma de diarreia, começar a hidratação. E se perceber que não está tendo resposta com a hidratação, procurar a unidade de saúde. E se perceber que tem um sintoma de diarreia, começar a hidratação, procurar a unidade de saúde.